Fala galera do Onda Bela! Hoje a gente vai ter aqui no canal um assunto que eu acho muito legal, muito importante aí pra quem quer fazer imagens Que é sobre a GoPro, né? Vou falar um pouquinho hoje da minha GoPro nova, que é a GoPro 7 E também vou estar explicando aí quais os tipos de suportes da GoPro Não só da 7, mas todas as GoPros que eu tive na minha vida, que eu uso Então hoje vou estar mostrando aí esses suportes E vou também estar falando aí do que tem de novo aí na GoPro 7 E aí 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 Oh, 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 oh When love is gone Where does it go? Where do we go? Where do we go? Where do we go? Where do we go? Bom, galera, pra começar eu vou falar um pouquinho da minha GoPro nova a GoPro 7 Black Edition é um GoPro que ela veio inovando em muitos aspectos por conta disso também eu escolhi um dia de sol um dia bonito pra dar uma volta pra mostrar pra vocês a estabilidade que tem a câmera, ela já vem com estabilizador então você pode sair andando que ela não vai ficar aquele tremidão peraí que eu escolhi um lugar meio sinistro pra ir andando vou ficar meio cansada aqui mas essa câmera tem uma estabilidade que as outras não tinham então eu já tive a GoPro 4 por exemplo que eu tinha um gimbal que era um suporte que fazia com que a câmera não que ela não tremesse cansei que atleta é essa, né? esse sistema novo da GoPro faz com que ela não trema então você pode sair andando aqui por exemplo que ela não tá tremendo muito, né? ela tem estabilidade muito boa então é isso, um ponto fortíssimo da GoPro 7 esse estabilizador que já vem com ela a câmera tá não tô com o estabilizador, não tô com nada tô segurando ela na mão é uma câmera muito boa eu vou descer bom, outra coisa que eu achei incrível dessa câmera é que ela tem vários tipos de formatos de vídeo, né? ou seja, o Full HD que seria 1080 que no caso eram as imagens basicamente de todas as GoPros que eu tive eu fiz em 1080 teve GoPro que fazia 60 frames depois subiu pra 120 foi a última GoPro que eu tive e essa ela faz Full HD ela faz 240 frames que é muito frame FPS são frames per second no inglês é meio cachorro e isso faz com que a gente possa ter aquelas imagens bem slow motion eu fiz umas experiências com 2.7K em 120 que também é outra função que essa câmera tem que é incrível que já fica com uma qualidade muito maior do que o 1080 e com 4K ela faz 60 frames que também é bastante já dá pra fazer um slow motionzinho assim bacana o que eu achei legal também além do estabilizador além dessas funções que ela tem é a função de fazer um live que eu vou estar tentando fazer aí pro canal logo mais imagina fazer um live, sei lá super tubos eu tenho que ver como é que funciona isso direito na prática, né? um live dentro da água com os amigos surfando deve ficar um negócio bem bacana, né? e basicamente com relação à GoPro 7 essas são as qualidades assim que eu achei incríveis além de também já desde a GoPro 5 você não precisa mais da caixa, né? da GoPro ou seja, ela não fica por exemplo, não abafa mais o som dentro da água só tem que ter um pouco de cuidado porque quando você molha e começa a falar logo na sequência já tive essa experiência ele não faz muita captação de áudio porque a gente fica água ainda ali no microfone e ele não consegue captar direito mas você espera assim um pouquinho e já começa a falar sei lá, uns 10 segundinhos começa a falar e já dá bom eita eu tô andando aqui ô cachorrinho eu tô andando aqui sair andando aí pra gravar pra vocês vou voltar porque eu tô com medo de ficar perdida aqui imagina com relação aos suportes da câmera suportes que geralmente eu uso na água eu já tive experiência com alguns suportes já tive também histórias de amigos com alguns suportes e é a respeito disso que eu queria falar um pouquinho pra vocês hoje qual o suporte que eu acho mais interessante o que eu indico lembrando que cada pessoa vai ter sua intimidade melhor aí com suporte e também depende muito pra o que você quer fazer com a GoPro e também o quanto você quer gastar, né? que isso também é meio relativo bom, então suporte 1 aí que eu queria falar o copinho da GoPro não um suporte caro só que você vai ter que furar a sua prancha em algum outro lugar, né? eu não curto muito porque acaba que você se você tem só uma prancha vai ser mais um furo que você vai ter na prancha eu também acho que é um lugar que ele fica meio delicado ali propício pra você se machucar pra galera que tá começando aí o... eu cansado, galera, de ficar falando e andando esse copinho eu também não indico tanto aí pra você que tá começando no bodyboard agora não é um suporte, assim, que eu acho muito ideal esse perigo que tem de você acabar a bater e se machucar, né? outro suporte que a galera também usa que vende, assim, pra prática do bodyboard é o arnê que é tipo uma jaqueta que você veste, assim umas linhas, né? que você veste e a GoPro fica nas costas é uma imagem muito bacana que eu acho é uma das minhas favoritas até pela comodidade de que você fica na água também ali de esquecer a câmera, né? embora tem que dar o play, assim, atrás então sempre você fica na missão, assim ah, a onda tá vindo, o play ai meu Deus, eu não consigo pegar a onda tem gente que deixa o play aí ligado pra sempre eu não gosto porque até na hora de editar e também na hora de você procurar as imagens pra mim é um pouco cansativo mas tem gente que gosta depende muito também do jeito que você edita o que você quer guardar das imagens, né? então eu, basicamente, eu gosto de dar o play então o arnê aí é uma opção legal pra você que quer fazer umas imagens de tubo e de manobra também eu acho que é um suporte bem bacana o único problema que eu acho dele é que a oportunidade que eu tive de surfar com ele a câmera ficou tremendo um pouco acho que com a minha 7 não vai fazer isso, né? eu usei com a 4 e as imagens ficaram um pouco tremidas talvez você tenha um GoPro A4 não sei se ele é uma opção tão interessante embora, na minha opinião, é uma das melhores opções bom, e meu suporte favorito é a fita da cabeça só que eu visto ela então acaba que fica parecido com o arnê mas, por incrível que pareça a câmera, ela fica mais segura a experiência que eu tive com os dois suportes e essa cinta da cabeça acaba que deixa a câmera mais estável pra mim também ela parece ser um suporte menorzinho, sabe? mais compacto o único problema é que você fica parecendo que você está com um rabinho ali então quem vê assim de fora fica caracolos, a menina está com um rabinho ali atrás mas dá pra fazer altas imagens imagens de tubo, imagens de manobra também eu já consegui fazer normal aéreo backflip com esse suporte e as imagens ficaram mesmo muito legais então é um suporte assim que eu tenho pra levar pra todo lado uma vez por outra eu também boto ele na mão assim, então ele serve ali como como uma segurança também pra GoPro que eu fico segurando ela na mão e consigo fazer também uma imagem como se estivesse filmando aqui da parte do meu quadril, né? então fica uma imagem também bem bacana e na minha opinião é o meu suporte favorito outro suporte assim que a galera tem usado e tem feito umas imagens alucinantes é o Kinect Board que na verdade estou falando aqui é uma marca de suporte e eles fizeram esse suporte pra bodyboard que o Jacob Romero aí é o cara que acho que mais famoso assim que está fazendo as imagens animais com esse suporte e eu tive uma experiência de usar um suporte muito parecido mas eu tive uns probleminhas porque é um suporte que acho que você precisa ter uma adaptação com ele porque fica uma parte pra frente da prancha, sabe? então quando você vai fazer uma cavada mais underground, zona assim quando você precisa fazer uma cavada mais pesada pra onda mais buraco eu reparei que bate na água então ele te atrapalha na hora de você fazer aí o drop na onda, né? então é um suporte que faz altas imagens você pode botar ele na frente da prancha e ter uma imagem aí do seu rosto também já usei um atrás da prancha fica umas imagens muito legais também mas eu acho que é um suporte mesmo pra fazer imagem assim você vai desfrutar do ato de fazer imagens, né? com os outros suportes que eu falei aqui já você fica mais livre pra surfar desligar a câmera e surfar e desfrutar o Kinect acaba que você fica na missão de fazer imagem e ponto final mas as imagens ficam animais, galera mesmo, assim, é um suporte que você tem oportunidade de ter peraí, que atleta é essa, né? bom, assim, eu indico também é um suporte muito legal dá pra fazer umas imagens animais bom, galera, e pra finalizar o vídeo eu vou fazer uma promoção meu negócio é o seguinte você e mais dois amigos vão ganhar um adesivo do Onda Bela e eu vou mandar pra vocês onde vocês estiverem não se preocupem e pra participar é só comentar aqui embaixo pode comentar falando dos vídeos que vocês gostam aqui do canal o que vocês querem ver comentar também sobre esse vídeo comentar o que for e os seus dois amigos irem lá e comentar o seu comentário então aí a galera que comentar os dois amigos, né? não vai comentar as quantas pessoas não, galera só calma vocês automaticamente já estão participando e eu vou mandar os adesivos pra onde vocês estiverem se inscreve aqui no canal também eu espero que vocês estejam curtidos que eu tô me amarrando muito a honzão de estar fazendo esse conteúdo tamo junto e até a próxima beijão e aí e aí e aí e aí e aí